O Perguntas Frequentes de hoje vai ser uma dica de ouro para quem está começando no mundo da marcenaria. Foi uma pergunta que veio do Gui Soares. Ele me perguntou quanto tempo precisa deixar as madeiras que foram coladas presas no grampo, no sargento ou na prensa. Se precisa deixar todo o tempo de cura que o fabricante determina para aquela cola. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, não precisa esperar até o tempo final. Você pode tirar antes. Mas isso vai depender de alguns fatores, como por exemplo, a cola que você vai estar usando e a temperatura ambiente. Então vamos lá, eu vou explicar isso um pouquinho mais tranquilo. Cola PVA, essa cola extra, cola branca normal, duas horas em dia quente. O dia estiver quente, duas horas. Está úmido, está chuvoso? De três a quatro horas vai depender um pouco realmente da temperatura e da umidade do ar naquele momento. Quatro horas já está bem seguro. Redemite, 30 minutos em dias quentes. Em dias mais úmidos, deixa um pouco mais. Outra coisa, no caso da Redemite, 30 minutos eu estou falando com uma quantidade, um endurecedor um pouco maior. Já quase no limite recomendado pelo fabricante. Não no limite inferior, limite superior. No caso da Redemite, uma dica. Você pode deixar sempre uma sobrinha ali no copo e você acompanha por ali. Ela vai ficar dura bem rapidamente. Então, dali você já tem uma noção de quanto tempo você vai deixar. A Tide Bond, aproximadamente uma hora e meia você precisa deixá-la no grampo. Depois pode tirar. Cola Epoxy, eu gosto de deixar duas horas, porque normalmente a cola 24 horas, ela leva uma hora até o processo final dela. Você tem uma hora para poder trabalhar com ela. Então, eu deixo mais uma hora, pelo menos, que seria o tempo de endurecimento inicial. Dia quente. Se o dia estiver frio, realmente deixa um pouquinho mais, melhor ajuda um pouco também. Outra coisa que a gente precisa ficar atento. Se eu colei algumas peças e as peças estão bem montadinhas, bem juntinhas, junta bem seca, tranquilo, esse tempo que eu estou falando para vocês dá e sobra. Agora, se eu tinha duas peças um pouco arqueadas e que eu tive que pressioná-las para elas poderem chegar no lugar. Então, é o grampo que está segurando realmente elas na posição. Se não elas vão arquear novamente, deixa um pouco mais de tempo, porque se não ela vai tracionar. Quando você tirar o grampo, a cola é que vai segurar tudo. Então, deixa para ter certeza de que vai dar certo, tá bom? Então, isso agiliza bastante o processo. É um tempo que é suficiente para você ter uma colagem e poder soltar os seus grampos para continuar a sua tarefa. Porque senão a gente tem que ter muito grampo para conseguir fazer aí duas, três colagens no mesmo dia. Dessa forma, se a gente começa logo cedo, dá para fazer aí até quatro colagens no mesmo dia, tá bom? Ou no caso da Redemit, até mais. Então, eu tenho gostado bastante da Redemit, até por isso que ela dá muitas colagens no mesmo dia. Tá bom, gente? Bom, eu quero fazer para vocês um convite. Eu tenho deixado algumas dicas como essas também lá no meu Instagram. Então, se você ainda não acompanha o Instagram, eu comecei a mantê-lo um pouco mais atualizado há pouco tempo. Então, eu realmente estou bem no início, mas eu tenho deixado algumas dicas lá. Tenho contado algumas coisas que eu estou fazendo aqui. Adiantado até alguns projetos, alguns detalhes de alguns projetos. Então, segue lá no Instagram também. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a minha página. Tá bom? Então, é isso. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!